Vai. Tá gravando a hora. Tá gravando, linda. Vai, você tem que falar assim, bicha, onde você tá indo? Bicha, onde você tá indo? Agora não, né? Espera aí, vai. Vai, bicha. Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta, sinfonia de pardas Cantando para a majestade o Sábia A majestade o Sábia Agora... Always... I really feel that I'm losing my best friend I can't believe it could be the end It's love to stop You're letting go And if it's real, I don't want to know Don't speak I know just what you're saying So please stop explaining Don't tell me cause it hurts Don't speak I know what you're thinking I don't need your reasons Don't tell me cause it hurts Oh, como é que fica legal? Tô na pô descansando Ô, menina! Tá feita? Tchau.